Estamos fazendo um experimento aqui, tentando gravar as apresentações que a gente tem toda semana. Da primeira vez foi um fracasso, que saiu. Saiu, espera, agora não. O importante é que apareça ali. Jesus está aparecendo. Aparece todo... Aparece. É, assim de lado, né? É, você tem que ficar um pouco mais tranquilo, se mexer. O importante é ali, mas... Eu não apareci aqui. Então, boa noite. A gente vai falar de um tema muito importante no meio espírita, que é o Evangelho no Lar. A gente estuda aqui o Evangelho toda semana, vocês sabem, né? A gente sempre dá muita ênfase em quão importante é o estudo do Evangelho. O estudo mesmo, né? A gente pegar e estudar. Mas também a gente recomenda fazer o Evangelho no Lar. Então, eu espero que depois dessa... Está certinho aqui? Espera aí. Está, né? Depois dessa palestra, a gente possa responder algumas perguntas. O que é o Evangelho no Lar? Se foi uma prática criada pelo Espiritismo? Como podemos fazer o Evangelho no Lar? Ou seja, qual que é o roteiro para se fazer o Evangelho no Lar, né? Qual a duração? Quanto é que tem que ser? Uma hora? Duas? Meia hora? Dez minutos? Crianças podem participar? E se somente eu for Espírita, né? Porque às vezes tem esse caso, né? Na nossa casa, no nosso lar, às vezes só a gente é Espírita. Aqui em Londres a gente mora com outras pessoas, né? Às vezes cada um é de uma religião, cada um é de uma crença. Então, e se só eu for Espírita? Tem algum benefício fazer o Evangelho no Lar? São permitidas manifestações mediúnicas, né? E se acontece uma manifestação mediúnica quando você está lá fazendo o Evangelho? Porque pode acontecer. E o caso da água fluidificada, daquele copinho que a gente põe na missa. Então, vamos tentar começar a explicar o que é o Evangelho no Lar. Então, o Evangelho no Lar é uma reunião semanal em família, com amigos ou sozinho, com o objetivo de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, facilitando assim a compreensão e a vivência dos ensinamentos de Jesus. Então, aqui toda vez que a gente falar de família, a gente pode entender, né? São amigos, são as pessoas que a gente se relaciona na casa, principalmente aqui, né? Às vezes a gente não vive com família, né? Vive com conhecidos. A segunda questão é, o Evangelho no Lar é uma prática criada pelo Espiritismo? Então, foi o Espiritismo que criou? Para responder isso, o meu printer estava quebrado, então, com as maravilhas da tecnologia, eu me mandei um e-mail de um pequeno texto que eu vou ler agora. Então, vamos lá. Realizar o Evangelho no Lar não é uma prática exclusivamente espírita. Ela é adotada em inúmeras religiões cristãs, pois o estudo dos ensinamentos do mestre foi realizado pela primeira vez pelo próprio Jesus em casa de Pedro. Isso está no livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, psicografado pelo Chico. Então, eu vou ler rapidamente uma passagem desse livro. Só que é. Tecnologia pode ser boa, mas... Então tá, vamos lá. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio conta a seguinte história. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir no novo rumo a conversação que se fizera, improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? O que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor. Modelo barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Lavará a madeira, usará o enxói, o serrote e o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos propósitos. Como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relançou o olhar sobre a sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre, com os olhos humildes e lustros, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido, Mestre, seja feita como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo a palestra edificante, e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então esse foi o primeiro Evangelho no lar. Ou seja, o Evangelho são os ensinos de Jesus. Então, o que ele passou, é, digamos assim, a receita, o caminho. Então é muito importante para a gente começar no nosso próprio lar, né? Às vezes a gente quer consertar o mundo, mas nossa casa está em desalinho, né? Se a gente não arruma primeiro a nossa casa, não harmoniza primeiro a nossa casa, é muito mais difícil tentar mudar o mundo, né? Então, quais são as etapas para se realizar esse Evangelho no lar? Então, primeiro, escolher uma hora que seja possível a presença de todos os elementos da família, ou a maioria deles. a gente vai ver mais para frente o porquê disso. Às vezes não dá, né? Para juntar toda a família e um faz uma coisa, outro faz outra e fica muito difícil. Mas você faz lá o balanço e vê uma hora que seria mais conveniente que todo mundo estivesse disposto. Com relação às crianças, é importante que elas façam também, né? Mas não se deve obrigar. Você pode, por exemplo, se vocês estão sentados na mesa por uma folhinha lá para ela ficar desenhando enquanto se faz o Evangelho e ele está lá, né? Só com as anteninhas ligadas escutando. Já vai fazendo bem para ele também, né? Vai funcionar da seguinte maneira. Vai ter uma prece de abertura. Depois vai ter uma leitura edificante. Vai ter comentários desse texto que vai ser lido. Vão ser feitas depois vibrações. Depois vai ter uma prece de encerramento. Então, agora vamos um por um. Por que se deve marcar de horário na semana para a realização do Evangelho no Lar, né? Às vezes parece uma coisa assim meio chata, né? Não, tem que ter a disciplina. Tem que combinar. Se não fizer, sabe? Não serve. Claro, se você começa sempre, por exemplo, fazendo numa sexta às cinco horas da tarde e depois de um tempo você muda por uma coisa ou outra não tem problema, né? É só manter. Tentar manter sempre o mesmo dia e a mesma hora. Quando o Evangelho no Lar é praticado fielmente à data e ao horário semanal estabelecidos são atraídos para o convívio doméstico espíritos superiores que orientam e amparam estimulam e protegem a todos. A presença de espíritos iluminados no Lar afasta aqueles de índole inferior tornando o ambiente doméstico um posto avançado de luz onde almas dedicadas ao bem estão sempre presentes. Além disso, as pessoas habituadas à audação ao estudo e à vivência cristã tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações da espiritualidade amiga. Isso me lembra uma parte do livro Mensageiros do André Luiz quando eles estão indo para a Terra eles já começam a sentir a atmosfera densa eles como espíritos mas eles já começam a sentir aquela coisa densa eles veem um monte de espíritos meio que se arrastando também porque são espíritos mas ainda estão naquela condição muito materializada e eles começam a ver assim uma luz de uma casa é naquela casa uma mulher que sempre fazia toda semana o evangelho então a gente vai criando realmente uma luz no lar proteção a gente também no livro do André Luiz ele mostra que ele ia na casa dele ele entrava e saía sem problema quando ele foi tentar entrar numa casa que eram feitas o evangelho da semana ele não conseguiu tinha um cara na porta tinha um porteiro pode entrar ele está esperando ele claro mas para mostrar que você realmente ganha uma proteção às vezes a gente ignora isso o benefício que pode trazer isso para a gente na nossa família a prece de abertura como é que tem que ser a prece de abertura? iniciamos o evangelho no lar com a prece do Pai Nosso ou outra prece simples e espontânea pedindo assistência da espiritualidade durante a reunião para o bondamento do estudo bem como solicitando que os participantes possam ter condições de absorver os ensinamentos que serão estudados então de novo não tem regra fixa não, você tem que fazer com o Pai Nosso você tem que fazer assim você tem que fazer assim o evangelho nada mais é que um encontro com Jesus vai ser aquele momento especial que a gente vai estar chamando Jesus e os amigos espirituais para uma comunhão para uma leitura edificante então é é uma conversa se você quer fazer o Pai Nosso faça o Pai Nosso tem orações belíssimas a prece de Cáritas e você vai criando esse hábito de rezar mas também com o sentimento então você vai ter essa conversa principalmente com crianças é bom essa semana você faz a prece de abertura aí eles ficam tudo contentes e aí eles fazem aquela coisa meio até sem nexo mas não tem problema porque é o primeiro passo que eles estão dando para uma participação mais assídua então às vezes você abrir a participação para as crianças é uma maneira de elas se interessarem no evangelho também leitura então o que a gente vai ler no evangelho segundo o espiritismo lemos um trecho escolhido nossa ficou quente água ou aberto ao acaso do livro evangelho segundo o espiritismo ou de outro livro que contém os ensinamentos do mestre Jesus bom isso já é uma opinião pessoal eu acho que o evangelho no lar tem que ser feito com o evangelho tem pessoas tem famílias que não fazem não usam o evangelho usam outros livros que tem uma mensagem cristã também nada de errado de novo não tem regra fixa mas como pode ser um estudo é uma grande oportunidade de a gente estudar o evangelho aqui a gente está estudando o evangelho estamos no começo então seria uma ótima oportunidade de antes de fazer o evangelho aqui a gente faz o mesmo capítulo que a gente vai estudar em casa aí a gente já fica sabendo o que vai ser falado e a nossa absorção desse conhecimento vai ser muito maior outras pessoas preferem abrir se concentra e abre quando você está fazendo isso você pode ter certeza que vai ter um espírito lá com você na tua mão e abrindo onde você tem que ler porque coincidências não existem e quem faz o evangelho sabe que isso acontece direto não é uma vez em duas mas é direto e é impressionante então esse seria o livro para a gente fazer mas tem inúmeros outros Vinha de Luz do Chico Xavier que é um livro fantástico Pão Nosso são todas pequenas passagens dos evangelhos comentários e é muito edificante é muito bonito então você pode fazer uma leitura pequena complementar do Vinha de Luz e depois uma parte do evangelho Fonte Viva Jesus no Lar esse do que a gente acabou de ler Agenda Cristã Luz no Lar se vocês querem fazer com crianças vai ter uma outra literatura recomendada para evangelhos com crianças aí vocês vão lá no Deus Google pergunta para ele que ele vai te dar uma lista enorme de livros recomendados para crianças então depois que a gente faz essa leitura a gente abre para os comentários normalmente quem vai começar os comentários é a pessoa com mais experiência na doutrina ou não também vai de acordo com cada um mas normalmente se faz com a pessoa que tem mais conhecimento para poder direcionar o pensamento daquilo que foi lido então como é que se faz todos podem comentar o trecho lido tentando trazer para o cotidiano e para a atualidade os ensinamentos da leitura não deve haver polêmica nem acusações entre os participantes nesse momento porque é muito natural a gente lê uma coisa edificante aí o irmão já olha para a irmã e fala está vendo é você está vendo então não é o momento se a carapuça serviu para você ou para o outro não cabe a nós acusar ninguém e falar mal de ninguém então nada de apontar dedos e apontar eu estou escutando estou reconhecendo esse aqui que você está lendo porque é essa pessoa aqui depois fazem vibrações então o que são as vibrações as vibrações a gente pode a gente sabe que pode ser tanto positivas como negativas porque vibração nada mais é que que eles falam aqui falhou vibrar é enviar energias positivas nesse caso claro que a gente não vai enviar energias negativas a fazer do evangelho sentimentos de amor paz e esperança através do pensamento e da vontade para aqueles que necessitam sejam encarnados ou desencarnados essas emanações são recolhidas pelo plano espiritual superior e são levadas para aqueles pelos quais vibramos bem como para outros espíritos ou locais que a espiritualidade considera importante recebê-las então claro a gente começa a vibrar primeiro pelas pessoas que a gente conhece pelas pessoas próximas um parente que está em um hospital ou um parente que está mal da saúde ou um amigo que teve um problema ou um amigo que um parente desencarnou então a gente começa sempre por quem a gente conhece às vezes está tudo bem não precisa vibrar por ninguém próximo que a gente conhece nem tão a gente vibra de uma maneira geral pode parecer estranho isso como é que isso pode ser benéfico mas quando a gente vibra através do nosso pensamento e do nosso próprio fluido de encarnado do nosso plasma a gente está a gente está tipo construindo no astral uma energia benéfica por a gente estar encarnado também então os digamos assim os alquimistas espirituais eles eles coletam essa energia benéfica e eles levam para quem precisa e é que nem um remédio é que nem um bálsamo então se a gente está por exemplo vibrando pelos suicidas eles vão lá e levam para os suicidas é que nem um bálsamo é que nem uma coisa que alivia para as pessoas nos hospitais para os órfãos para enfim tem tanto sofrimento no planeta que a gente está que não vai faltar uso então essa contribuição que a gente pode estar dando é muito muito importante a prece de encerramento como é que a gente vai fazer esse encerramento eu diria que é da mesma maneira que a gente começou de uma maneira espontânea conversando com os amigos espirituais que estão lá no momento então ela tem que ser breve e sincera onde se pode agradecer a assistência espiritual recebida de uma chance